No escurinho do cinema, nós só causar problema Cabeça rica e nem hiena, na ponta vale a centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem nós toca a noite inteira No escurinho do cinema, nós só causar problema Cabeça rica e nem hiena, na ponta vale a centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem nós toca a noite inteira Moleque é bom, terceiro turno, produtividade de cidade em cidade No tic-tic-tic-tac, na Regisbi tem curno, tem boi, diz a cigana Cuchilou, ramelou, não aguentou, cai do canga no sapatinho Na 101, embalado e não de embalo, na porcelana vem Dividindo os raios, acelerando, botando o panda Com elegância de Floripa, São Paulo é o contrato da criança Bora, bora, bora lá, boa grega pra nós Proteção somente de vilha, esse é o sal, vira voz de sol Mais um, tim, balada lá e cá, boa noite, ó bom dia, o xenão não pode piscar A noite um braço, drama, me diga lá, que é nóis que tá Os seus lados liberados, é só os motivos de aceleração Um pouquinho de fumaça, pairando na terra, eu vou que vou no refrão Justamente que a galera pega No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Cabeça rique nem hiena, conta vale a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa rique nem hiena, conta vale a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira E TKS cigano, meu bom, pela reportagem Pro seus lados abandonado, qualquer coisa é novidade Vamos ali, na quarta parte, capital da fumaça Vila Anastácia, o palco da madrugada Vou indo aqui, daquele jeito, na dianteira vai o vinho Boneco, cabeção, marreta, guardando sapatinho Sapatinho, quero aqui, deixa meu brito O grito dos loucos de norte a sul que tão me ouvindo Na 262, na 153, na Transamazônica ou na 716 Desde aqueles que engolam em lua até nos canabial Em busca da baixada, na canhota, na marechão É nóis que tá envolvido nos balaios do carreiro Sob a lua e ao ronco dos cargueiros Um por amor, dois por tanto amar No palco da rodagem, o refrão vai ecoar No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa rique nem hiena, conta vale a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa rique nem hiena, conta vale a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa rique nem hiena, conta vale a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escurinho, no cinema, nós só causar problema Camisa hit, vem hiena, na ponta vale a centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira